Tira a tua Eu te crei que hai as palavras de amor Donde todo era mentira e eu só queria ignorar Com a botella para ahogar o dolor do meu coração Eu não tinha planeado estar em seu lado, eu não Mas tu que fizeste com meu coração? A grandeza e fiz nosso amor Hoje em dia chegou Tem que ainda há amor Com aquele ruim Gordo com ando Ele nunca te foi fiel Ex-embarazão Casando a mulher Não sei se não queres ver o que vives Tu com ele Estás condenada a vivir E infeliz Com o falso amor Mas tu que fizeste com meu coração? A grandeza e fiz nosso amor Hoje em dia chegou Hoje em dia chegou Eu não entendo por que Eu não entendo por que Não sei se não recordar E agora não estás comigo E agora não estás comigo Mas tu que eu estou aqui junto a mi Sabes por que e como? Não sei se não recordar Porque recordar é voltar a vivir Já não tenho nada mais que decidirte Já não tenho amor de enfermo Adiós E agora não está Contra a nossa lentil Eu não entendo a nossa só